Yeah Chic's talk na casa Selva Rapazes abri na um ano e eu entrei tipo maculo Sou confronto com vovois, eu não quero caneculo Melhor no que faço tá claro sem paculo Vos matar é de leve, o contrário é de culo Bitch perde a conta, eu sou mato no calculo Fazer melhor que eu, não vejo tão MC Diferente dos iguais, todos eles que MC Papo todos numa boa, são frangos do KFC No ano passado, quase mesmo não lancei Tive indigestão, muitos rappers eu lanchei Almoço em matar bichei, até os ossos devorei Andei muito tolerante, mano agora eu já cansei Vocês cenas são engraçadas, pipa de a bolinha Vocês tão de calça e rotas, não me mandem linha Tô sempre a cortar pescoços Rapps são galinhas, armados em malandrinhos Me meter na linha, eu tô excitado na cabeça Pra suger o rap game Essa cena foi real, maniga, não é videogame Vocês dizem que era shit, mas não vejo cá ninguém Na mídia falam ué, mas nos beats falam ué O que trago não é pra puto, porra assim tem que ir de bué Eu sou ginungo nos olhos, vocês vão se coçar bué Não tem de fazer me friend, vocês não tem é com leões Rapps nunca tem e garra, vê se me trazem leões Mato tanto não é normal, cru como os rappers Isso aqui é abismal, sou muito fodido Isso não é normal, o game é uma selva Eu sou um canibal O game é uma selva, eu sou um canibal O game é uma selva, eu sou um canibal Mato tanto não é normal, cru como os rappers Isso aqui é abismal, sou muito fodido Tudo isso não é normal O game é uma selva, eu sou um canibal O game é uma selva, eu sou um canibal O game é uma selva, eu sou um canibal É assim Não tem sido intencional, eu transformo em malogrado Quando eu paro em frente do mic, fico um pouco drogado Sempre me obrigam a matar, sem me dar advogado É no step na cozinha, com o melhor refogado Quantas notas, bigs e flows eu tenho trocado Não acreditas que isso é foda, mano eu tenho trocado Tipo os céus da tua gata, mano eu tenho tocado Eu sou corda na garganta, vi te pôr enforcado Muitos niggas querem o meu sim, pra eu ser do team Depois de desconseguirem realizar o meu fim Alimentos raras com beef, quando tem fome Cagado pra vossa ira, is blessing for me Queres ver o chique? Se não posso, nada, ma nigga Eu não posso, sei que queres ser com o meu nos beats Mãe não sou monstro, chega aqui, ma nigga, fight Verás que eu te mostro, vocês mandam wet boca Tipo as calças do Yannick, não meto rapes Na mind, eu meto rapes no Capric Nome cada vez mais grande que os lábios do Landrick Sou bué quente mesmo, no acé, pergunte um patrick Rat 3, acaminho essa merda que é um atrique Vocês lançam mesmo wet bro, mas é tudo shit Meu rap é uma droga big bro Vou espalhar na street, das ma like, curtiste do flow Vem pagar o feat, perigoso faço friend bro Nick 4 em 20 Mato tanto, não é normal Cru como os rapes, isso aqui é abismal Sou muito fodido, isso não é normal O game é uma selva, eu sou um canibal O game é uma selva, eu sou um canibal O game é uma selva, eu sou um canibal O game é uma selva, eu sou um canibal Mato tanto, não é normal Cru como os rapes, isso aqui é abismal Sou muito fodido, isso não é normal O game é uma selva, eu sou um canibal O game é uma selva, eu sou um canibal O game é uma selva e eu sou um carnival